Esse encontro serve para conscientização, como o próprio nome já diz, consciência cristã e de elevar o nome de Jesus Cristo a todos os povos, vamos dizer assim, a todas as cidades. São pessoas de vários lugares aqui, são pessoas de outras nações também que vêm aqui buscar a bênção e eu tenho certeza que saem muito abençoados com isso, desde o princípio que eu acompanho e assim, Deus já tocou muitas vezes no meu coração aqui nesse lugar, né? Inclusive nessa edição. Daniel, como que você vê a consciência cristã acontecer exatamente num período do carnaval? Um evento que é totalmente avesso à consciência cristã, não é? Ah, justamente, isso nos dá a opção, nós como cristãos, né? E para estar aqui buscando mais da palavra do Senhor e levando para outras pessoas, né? Porque porventura ainda não se converteram, não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Isso nos traz aquela história de Pedro, né? É lançar a rede, né? E buscar outras pessoas, né? Muita gente aí no carnaval não tem ideia muitas vezes do que Deus pode proporcionar nesse lugar, né? Eu mesmo, antigamente, né? Antes da minha conversão, andava nesses lugares e a gente sabe que você vai e volta vazio. Aqui não. Aqui Deus preenche verdadeiramente o teu coração, né? Aquele que vem aqui, de forma nenhuma, sai de mãos vazias. Obrigada, sen. Obrigada, sen. Obrigada. Obrigada. E aí